Música Tem bizarrinho novo Nossa, que tamanho Faz tempo que nasceu? Eu falei bem de dia É aquela que está ali? É É, Rameu Ela filó correndo atrás da Margarida Olha lá Oi Margarida Oi pessoal Tudo bem com vocês? Espero que sim Vamos passear? Vamos para onde? Na escola Jogatinga Uhul Hoje é dia de passeio pessoal Hoje é dia de passeio Se der nós gravamos para vocês verem Linha vertical Linha horizontal Linha de algodão E quatro pontos Certo? Combinado? Onde estamos? Aí estamos na igreja do pai Saímos do bingo Vemos para a missa em Minas E vamos jogar um binguinho Estão vendo os prêmios lá já Isso, mostrar a igreja Está bem escuro Mas dá para ver eu acho É a minha vida É a minha vida É a minha vida Tá chato? Não Ele é eu 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 Eu queria a presença de cada um Que Deus e a nossa senhora Abençoe muito vocês Eu queria entregar uma palestrancinha Para a dona Torino O senhor Geraldo O senhor D. Lane A Pathy O senhor D. Lane O senhor vai derramar o seu amor O senhor vai derramar o seu amor Derrama ao senhor Derrama ao senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama ao senhor Derrama ao senhor Derrama sobre ele o seu amor Meu Deus abençoe os noveneiros dessa noite Os festeiros Que estão trabalhando e fazendo uma festa Muito bonita para nós Aproveitar que minha mãe saiu do banco Fui aqui na frente Apresentar para vocês a minha mãe E o meu sobrinho Minha mãe Silvia E o meu sobrinho Rafael Olha lá na frente Acho que o senhor Eu vou passar vergonha aqui na frente Eles passam também Então hoje eles vieram Então aí vamos passar o final de semana E eu trouxe eles para ajudar a gastar aqui também Meus irmãos Vamos cantar o hino da senhora auxiliadora Pedindo a proteção e o auxílio da Virgem Maria Na nossa vida Cantemos juntos Olhamos para a imagem Cenas com a mão para a imagem da senhora auxiliadora Nossa senhora auxiliadora É a nossa indecestora Nossa senhora auxiliadora Mãe Jesus é a nossa defensor É nesse emprego que viemos para louvar Nossa senhora auxiliadora A doeram de seu pão Nossa senhora Viva 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 Que bom que celebramos Que a nossa festa continua No espaço lá fora reservado Para a nossa continuação Da festa de hoje O senhor esteja convosco E está no meio de nós E desça sobre nós E permaneça para sempre A benção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Permaneçamos na graça de Deus E de paz E o senhor vos acompanha Graças a Deus Boa noite Boa noite e boa festa Para todos Santa Maria Santa Maria E aí, mãe? Preparada pra ganhar? Brincando. Então, a pipoqueira joga com a pipoca lá em cima, hein? Perdeu ou não? Goste começar aqui? Vamos começar, hein? Sai a primeira na letra, ó. Letra O, 27. O, 27. Vamos passar na mancha. Bom dia, Margarida. Bom dia, bom dia, pessoal. Vamos ver com vocês, perdiçoe. Ó, que gostoso. Que que é isso aí, Margarida? Tá compendo, cobertor. Ganhei no bingo ontem, pessoal. Nossa, quentinha. Nossa, que bom, Fernanda. Que bom. De Guaratinga, tá? É de casal ainda. É de casal ainda. Pode deixar ali que eu guardo. Arremataram até o leitor ontem. Você ficou sabendo? Então, né? Eu acho que eu vou esperar vocês saírem. Nós pegamos, esquentamos. Oi, nossa, eu só não comi. Nossa, que eu dormi hoje. Olha, você acha que eu ia ficar doente. Nossa, eu tô dormindo. Olha, você acha que eu ia ficar doente. Eu acho que eu ia ficar doente. Olha, eu só comi moeito hoje. Oi? Olha, tem que esquentar, é? Olha, as crianças, gente. Oi, gente. Oi, pessoal. Oi. Nossa, que ciúmes. O que você está fazendo aí, Filó? Hein? Está vendo a Margarida? Vem, Margarida. Tudo certo. O que você está fazendo? Não, estou pegando. Mandioca salsa. Mudinho de mandioca. Vocês não estão achando que vai dar certo aqui? Eu troco de pote depois. Pego o menor lá. A terra pode nascer de ló, pode nascer tomate. Aqui joguei semente, já está nascendo. Todas essas miudinhas, né? Esse é meio de giló. Ó, assim. Essa aqui é a mudinha da mandioca? É, só aqui tem uma, duas, três mudas aqui. Aqui tem duas. Aí a mudinha de mandioca salsa. Vai contando aí. Deixa eu pegar essas. Tá bom. Tem a mão aqui, né? Você vai arrumar lá depois? Vou. Vou. Vou contar. Três. 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 Tem mais, né? Porque é tudo juntinho. Tem mais, tá grudado. Tá grudado na outra. Mas nós sempre mandamos um pouquinho a mais, para caso uma morrer, outra sobrevive. Pelo menos que é isso aqui. É isso aqui? Ó. Dá para mandar aqui mesmo. E como está a plantação, mãe? Conta pessoal. Graças a Deus, está indo bem. Aí. Tudo verdinho. Aqui está aparecendo a terra, mas aí é tudo mudinho, nova. E o mandioca como que está? Como diz, né? Terminar de cavucar, né? Terminando. Agora farto quebrar aqueles... Como é que fala? Torrão, né? Que fala? Tem que dar uma acertada lá. Ai, ui. Ô. Quebrar os terrão lá e... Catar os matos maiores. Chora. Chora e o Bruno cavucaram lá, né? Ainda não. Estou deixando a senhora mostrar qual que está lá. E o Bruno, o Livro também, deu a mão lá também. Trabalhou lá. E eles gravaram, hein? Vou deixar ir passando para vocês. Acolos. E aí. Acolos. 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 Olá pessoal, bom dia, hoje tá molinho, eu não tô me ajudando, tudo bem com vocês, espero que sim. Vamos lá pessoal, terminado, já quebramos uma pontinha ali, perguntaram nos comentários por que o senhor não fez perto da horta, ali não dá, porque ali é água, embaixo daqueles matos é água, e a terra lá embaixo é muito, eu não sei, o seu livro, deu lá pra plantar ali em cima ali, que eu acho que é melhor ali. E quando o terreno é dele, é que sabe, então, mas vai demorar um pouquinho ainda, né? O terreno é dele, quem sabe é ele, então, não é, eu sei, ele sabe. É a época de plantar mandioca é mês que vem ainda, né, julho, não é? É. Então não dá tempo ainda de vocês fazerem bagunça. Não dá tempo de arrumar o seu gato. Ah, tu canta vaquinhas? Tô vendo o neném? Tô vendo? Oi, preta. O que é aqui pra gravar? Pai nosso que estás nos céus, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Nasce na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Agora é a nós o vosso morte. Seja feita a vossa vontade.